Para muitos você é a Gabi Souza, a influencer, a tiktoker, a famosinha, a youtuber, mas para todos que hoje estão aqui, você é nada mais que a Gabi, a menina simples, carinhosa, que veio do interior. Se todos pudessem conhecer a sua simplicidade, saberiam o porquê você é tão iluminada. Se todos pudessem ver o quanto você batalhou para ser a Gabi Souza, te aplaudiriam pelo seu sucesso. Fazer, filho. 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 Tchau. Tchau. Tchau.